então vamos lá agora que a gente agora que a gente já entendeu um pouco sobre métricas sobre metas a gente vai aprofundar o conhecimento um pouco mais nas métricas para que para que a gente já comece a perceber e entender como é que a gente vai fazer a nossa análise dentro do google analytics de uma forma mais profissional e menos amadora ok quando você olha para os dados dentro do google analytics é se você olha ele de uma forma geral lá no google analytics todo relatório tem um relatório chamado visão geral essa visão geral ela vai dar pra você é uma visão do que é que está acontecendo com as suas ações mas ela não é a melhor forma de você analisar os seus dados tá porque porque dentro dessa visão você pode ter muitas coisas acontecendo vai mostrar o geral para você mas pode ter ação que está fazendo que dê mais resultado do que outras então quando a gente fala sobre métricas é importante a gente entender qual é o contexto que a gente quer analisar não adianta você olhar para sua métrica de 23 minutos de acesso de duração de uma sessão do usuário é se você não tem uma pergunta correta não tem como você saber se ela é boa ou se ela não é boa essa métrica se ela é péssima se ela é uma métrica excelente impossível você saber sem que você tem um contexto porque é o contexto que vai indicar para você se a métrica está boa ou não vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem tá ok é a gente tem aqui vamos passar rapidinho aqui para o google analytics é depois eu vou falar com mais calma como é que a gente vai cadastrar uma conta que é no google analytics como a gente vai configurar direitinho a nossa conta o código dentro do site tá mas só pra gente entender um pouquinho do conceito do contexto vamos dar uma olhada aqui nesse dashboard onde ele mostra pra gente que a gente tem um acesso de 3 minutos e 23 segundos uma média de duração dos usuários como é que a gente sabe se isso é bom ou se isso é ruim a gente precisa criar um contexto que seria basicamente o que você espera que o usuário faça quando ele acessa o seu site é quanto tempo você espera que ele demore e como é que você vai analisar isso se você é se você tem uma página onde o seu usuário precisa cadastrar os dados dele gerar um lead quanto tempo demora para ele gerar esse lit se ele vai fazer uma compra dentro do seu site quanto tempo demora para ele fazer uma compra dentro do seu site 3 minutos é um tempo bom se ele tem que preencher um campo ali de pesquisa é três minutos é o tempo ideal para ele preencher esse campo e ir para uma outra tela se às vezes dentro do seu contexto você entende que em 30 a 45 segundos a pessoa preenche esse campo e vai para uma outra para uma outra tela para um outro site uma outra parte do seu site 3 minutos e 23 pode ser que ele esteja demorando um tempo a mais fazendo alguma coisa mais tá ou é refazer uma pesquisa ele pode fazer uma pesquisa é vai receber esses resultados às vezes o resultado que ele viu ali não é satisfatório então ele vai refazer essa pesquisa e assim por diante ou ele pode estar no caso da bbs pode estar aprendendo a como utilizar a pesquisa avançada e uma série de motivos de porque ele pode estar demorando esses três minutos 23 mas essa é a importância de você ter um contexto a gente tem que por exemplo que a pessoa acessa em média 2.9 páginas por sessão a gente vai falar mais para frente sobre o que são sessões o que é cada um desses campos aqui a gente vai falar com calma para a gente poder entender certinho o que é cada uma mas para vocês entender dentro de um período a pessoa acessa mais ou menos duas três páginas é isso é bom ou isso é ruim não tem como a gente saber se a gente não tiver o nosso contexto dentro do nosso funil de vendas no caso da bbs como vocês não têm não vendem seria um um funil de comportamento que a gente espera que o usuário faça ele vai acessar o site e vai fazer uma pesquisa ele vai ver os resultados vai clicar em alguns dele até que ele saia completamente do site esse processo ele demora é quantas páginas ele passa dentro desse processo então com esse contexto a gente consegue entender se essa métrica de 2.9 páginas por uma posição ela é boa ou ela é ruim então essa é a importância do nosso contexto dentro do google analytics tá ok é outra coisa que é importante a gente entender você precisa saber exatamente o que é que você quer e o que é que você está analisando não tem como você olhar para os dados do google analytics analytics sem saber o que você está procurando porque você não vai ter a resposta correta você não vai saber o que é que você vai procurar o que vai que você vai em qual relatório você vai ter que procurar você não vai saber aonde encontrar a informação então mais importante é você ter esse contexto do que é que você quer o que é que você espera e para você saber exatamente aonde buscar as informações dentro dos relatórios ok